O atacante Luca, da Ponte Preta está na mira de outro clube da Série A. Segundo informações do portal Fox Football, o Vasco da Gama teria encaminhado uma proposta oficial ao Corinthians dono dos direitos do jogador e tenta a contratação do atacante Luca. O empresário do jogador confirmou as negociações, porém garantiu que o atacante tem contrato com a Ponte Preta e que só será liberado caso a negociação seja boa para todas as partes. Luca foi um dos destaques da Macaca na temporada. O Corinthians ainda não definiu se vai utilizar ou negociar o atacante ao final da temporada, porém a grande fase do atacante pode culminar na volta de Luca para o Timão.